Fala rapaziada, eu sou o Chiclete Ferreira e esse é o canal Chiclete Ferreira Oficial. Hoje eu vim matar a curiosidade de vocês sobre a minha saída da banda Gueto é Gueto. Primeiramente eu quero dizer a todos que eu tenho uma imensa gratidão a essa marca que me fez realmente viver vários momentos maravilhosos na minha vida, intensidades como artista, coisa surreal e eu tenho imenso respeito a cada um que fez parte deles, de músico aos produtores. Eu não vou viabilizar aqui o nome de todos até porque eu não vou adentrar exatamente a particularidade de nome de nada e sim falar em um todo exatamente o que me fez mudar a direção, vamos dizer assim, eu desde quando novo eu sempre cultivei o samba, eu sempre gostei de samba, para quem sabe a minha história sabe que eu comecei com um road contra a regra de samba, então eu limpava, eu ajeitava, eu não sabia afinar mas eu fazia todas as particularidades que um road se colocava a fazer, então a minha proposta exatamente em vida musical era ter uma banda de samba romântico. Quando eu estava vivendo momentos maravilhosos na Guetta e Guetta, depois de muito suor vindo da banda do Chile e várias outras bandas, a gente não só eu como todos os músicos, o corpo jurídico dessa banda, a gente realmente estava vivendo um merecimento e vivenciando um merecimento muito maravilhoso, mas infelizmente como toda família feliz sempre tem as suas particularidades inferiores, vamos dizer assim, negativas e começou uma transição de financeiros, músico que queria tanto, está com proposta para tal banda, não sei o que, essas conversas, começou a ficar muito ostensiva e cansativa essa conversa, até nas horas de a gente salhar, eu chegava e os caras estavam discutindo que não caem na conta, que caiu, que se não for assim vai travar, que não vai para o show, se caso não. E eu só ouvindo aquilo, a única coisa que eu pude dizer foi uma coisa, isso vai acabar com essa banda. Muitos falam sobre organização, muitos falam sobre o cantor, sobre horário, sobre isso, até porque a produtora tem um outro psicológico a dizer sobre essa minha saída, mas como sou eu, e sou o responsável pelas minhas atitudes e ações, então ninguém é melhor do que eu para falar sobre elas. Ainda sonhando com essa possibilidade de banda de samba, sempre tive a vontade de cantar romântico, então poderia ser o que for, americanizar, brasileiro, como é que falasse do amor, que fizesse as pessoas realmente se apaixonarem, enfim, essas coisas, para ter fãs mesmo daqueles de chorar, de sair carregado, enfim. Ainda cultivando esse sonho, eu conheci uma pessoa um dia que me fez a proposta de fazer uma carreira paralela, eu tinha liguei ter grito, e eu tive possibilidades, melhor dizendo, depois que eu encontrei essa pessoa, de financeiramente financiar essa carreira paralela. E terminou que, no meio do caminho da conversa, eu vi que as coisas não estavam ainda mais acontecendo assim na Geta e Geto, estavam tendo muitas coisas como desavenças musicais, né, até eu particularmente vi vencer vários, fui culpado por vários, porque às vezes a gente tem uma opinião sobre uma coisa, e infelizmente quem está de fora tem outra. Então começaram muitas opiniões sobre música, aí começou a elaborar várias outras músicas que não eram muito a cara da Geta e Geto, e eu comecei a não opinar tanto, né, foram produções opinando, músicos, como sempre os músicos opinaram, a verdade é essa. Mas começou muita gente a opinar, e eu me senti realmente na vontade de fazer uma coisa diferente do que aquilo, que por mais que a gente fizesse com amor, a gente tinha que parar o show às vezes, porque um estava agredindo o outro, por causa de uma garrafada, um corre-corre, um pega pra capar, então tipo, eu fui cansando de me ver só um robô automatizado a fazer aquilo, porque se ganhávamos dinheiro, sim, ganhávamos, mas nada era tão lucrativo como vocês imaginam, nada dava tão fácil como vocês imaginavam, agora a gente tinha um mundo de alegria e de felicidade, de shows, de possibilidades na música, né, porque a gente estava num momento bom, tinha muitos fãs e fã club e shows um atrás do outro, tinha um show que a gente não conseguia fazer, mas o que me levou realmente à saída foi a minha vontade de seguir uma carreira romântica. Por mais que eu tenha, como a galera fala, esse diferencial no pagode, eu aprendi a cantar pagode vendo pessoas com blue coast, desenvolturas de Alde Samps, bibabs de Sheila, então são pessoas que foram predominantes no meu juntar e criar, né, no meu juntar e no meu criar de artista. Então eu comecei a juntar isso dentro de mim, eu vi aqui, eu sempre fiz questão de buscar afinação, essas coisas assim, como vários outros cantores, hoje tem cantor que nem canta, né, ou é verdade, tem cantor hoje que tá aí brocado, estourado, que você mesmo sabe do outro lado, que você bota, você ouve e tudo, mas não canta, é uma narração em cima da música, mas a gente tem que respeitar o merecimento, todos têm o seu merecimento e se o meu merecimento tiver que acontecer, não vai acontecer, como já aconteceu várias outras fases. Eu queria deixar bem claro aqui que eu não tenho nada contra a galera da Guita Gui, nem os músicos, por contrário, eu amo todos eles e muitos fãs, vou aproveitar a deixa aqui e responder a muitos fãs que ficam sempre, sempre, perguntando por que eu não volto e por por que, não traz os músicos das antigui, por que, gente? A fruta que ela passei comida na primavera passada, ela já foi comida, ela já foi colhida, ela já foi degustada, ela já despencou, ela já se fixou da própria mãe que é a árvore. Tem coisa na nossa vida que a gente vive só uma vez e só, a história Guito é Guito, para vocês fãs, já aconteceu, pode ainda acontecer? Pode, mas hoje está em um pausado de quase três anos entre eu e a marca, mas tudo o que podemos fazer agora, mesmo que fazendo, tanto eu cantor, dono de banda, produção e fãs, por dez vezes, não vivenciamos, nunca mais viveremos aquele momento de pura verdade, intensidade musical, com pouco olhar para o financeiro. Hoje, música em Salvador só se faz no interesse. Você não precisa ficar cantando o ano todo para você estar no carnaval, não. Só basta você ter uma amizade ou um dinheirinho a mais na conta e você vai estar na maior festa do mundo, que é o carnaval. Agora, merecimento, realmente a gente só vive um momento na vida e eu tive, tivemos todos nós o merecimento de viver aquele momento maravilhoso com a Guito e Guito, que infelizmente já existia muita tribulação que eu prefiro não colocar para frente, porque não faz parte dessa logística de resposta sobre a minha saída, mas muitas insatisfações me deixaram também facilitar essa vontade em mim de querer sair do projeto. E é isso, espero que vocês tenham realmente entendido, a galera fica esperando que tenha briga. Até a briga na curva da cara rolou nada disso, mas a insatisfação profissional é uma coisa que infelizmente existe no peito e no coração de muitos músicos hoje que estão se sacrificando e suportando aquele valor financeiro ou aquele maltrato de um empresário, de um produtor, tá ligado? Essas coisas acontecem em todas as bandas, todas as que tem e as que não tem dinheiro, mas o importante é a gente fazer sempre aquilo que o coração perde. Magoer talvez muitos quando eu saí dando estilo, mas fiz muitos me amarem quando fui para GTG, marcoer muitos quando saí e fiz muitos me amarem quando fui para a CFG e isso é a vida, altos e baixos, a gente não pode fazer uma predominância voltada a ninguém, sim ao nosso valor, ao nosso querer, ao que a gente busca e principalmente aos nossos fãs, que sem eles, os seguidores, sem eles a gente realmente não seria nada, a verdade é essa. Então, uns fãs queriam, outros não, mas muitos fãs conscientes sabem que a melhor coisa do mundo é deixar de ser peão para virar, de uma certa forma, patrão. O que é patrão? Ter pelo menos, ter pelo menos sua galera, sua produtora, sua banda, seus instrumentos. Esse era o meu sonho. Então, espero que vocês entendam a minha saída do que foi, o que aconteceu. Muito obrigado aí. E todo o meu respeito a toda a família, gueto é gueto, a toda a produção, um beijão no calço de você, todos os músicos, sabe que eu amo e tenho todo o respeito a todos eles. Se inscreva no canal pelo certo, deixe o seu comentário que você me pediu aqui para saber o que exatamente o Chiquete Ferreira saiu da gueto é gueto. Valeu? Beijão, continue se inscrevendo, fique ligado, tem muita novidade aqui, muita dança quebradeira aí, meu filho, todo mundo, muito assunto aqui. Fique ligado no canal, Chiquete Ferreira, oficial!